Eu mandei fazer um termo Só pra chatear De gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Só pra chatear Eu mandei fazer um termo Só pra chatear De gola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapatos brancos E sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei pra chatear Um bangalô lá na favela Mas vou morar na lapo Ao lado dela Comprei um par de sapatos brancos E sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear E sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei pra chatear Um bangalô lá na favela Mas vou morar na Lapa, ao lado dela, só pra chatear